Salve rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo pra você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever no canal. E outro lembrete é que o canal 502 é de gameplay completa. Caso você queira ver uma gameplay editada, vou tá deixando o link do canal principal na descrição, fechou? Valeu! O robô é em sniper. Vamos lá aí mano, busca mais uma unha aqui, véi. Ô Vieno, você tem um nome aí da galera da Flex 14 horas? Fácil? Pra já falar pra galera aí? Tô ligado no Tissuca, né? Galera, o Vieno tramou uma Flex pra mim aí com a galera do Valorante, pô. Tô ligado? Vamos ver o que mais arruma aí. Caraca, o Vieno tá ao Minho, tá ligado? Quero como eu quero... Tá usando o Sutiã, deu pra perceber? Dá pra segurar esse peitão, né? Tá ligado? Sou grube, mas assim, faltam a mulher na minha vida, véi. Eu já cheguei nessa conclusão aí, né? E eu tô louco pra ser pai também, véi. E você? Mandar um em você. Tetinha Saliente, olha lá. Gosto musical ruim, Marquinhos? Gostou, né Matheus? Exclamação música, você pega o nome? Já que você gostou tanto? Ó, teve flashbot já, mano. Mostra o braço pra Dona Ana. Ei, tia! Tia, eu não tinha isso aqui, ó. Eu não tinha. De leve, viu, tia? Não ri não. É porque tá crescendo devagarzinho, mas não ri não. Esse músculo aqui, ó, tia. Esse músculo aqui chama tríceps, tá vendo? Esse aqui chama tríceps, né? Mostrando aí as vezes, né? Cara, por que que meu ADK morreu ali sem gastar nada? Qual que é as ideias? Ué! Oxi! Me lembra muito luva de pedreiro? O inimigo foi eliminado. Sério, Doug? Ah lá, a Serafine. Ó, pra quem falou dela, ó. O moleque é potente, fi. Caraca, time. Aí sim, aí. Me amarro num frango? Ih! Tá fazendo isso aí pro Vieno, né? Geralmente eu não faço isso, hein, galera? Mas eu não quero perder viagem, né? Uhul! Vamos embora. Não fica brabo não, papai. Espera o taunt. Depois do taunt eu mamo. Por que que você não pulou nele, irmão? Fodeu, a Serafine vai matar geral. Caralho, não morreu ninguém, viado. Cê é louco como? Cara, senti falta da Katarina ter dado um auto-ataque, pulinho no cara e matar ele. Não, ela prefiriu pular em mim pra sair viva, véi. Katarina é essa, mano, que usa a skill pra sair vivo. Em vez de matar todo mundo. Faltou ele ter Ignite também, né, véi? Ele tá de TP, saca? E acabou que foi worth a play, porque ele deu TP e vai pegar a wave toda. Tá nível 4, o cara ficou 3. Só de nice não ter morrido ali, foi nice. Roube os 7 meses. É brinx, lindão. Não parece o luva de pedreiro, não. KKKKKKK. Ah, tá. Se você não falha, eu ia acreditar que parecia. Falhou pelo sub, hein? Line Y, 12 meses. Amanda Rosinha. Amanda? Amanda, receba. Parou pelos 12 meses, hein, véi? Será que eu posso pegar isso aqui? Opa, vou tirar essa ward, hein, Gragas. Vem, Gragas, pra você ver. Eu quero que você venha. Vem, taca um barril aí, taca alguma coisa. Olha aí, ó. Mensagem aquela do Rakan, ele tá marcando o tempo das spells, tá ligado? 5 e 40, volta do AD, 6 e 40 do sub, 7 minutos do top. Tá ligado? Cara, me fala o que você quer, irmão. Esse menino aqui. Cara, que catarina é essa, véi? Que não mata ninguém, sério, véi. Eu tô achando isso muito estranho, véi. Chuva, chove sem parar. Vambora, peguei uma ali. Peguei uma não, peguei duas larvas, ô louco. Tá bom, tá worse. E cara, que Rakan, viu, galera? Que Rakan, a gente tem que elogiar ele aqui, porque ele tá aparecendo sempre no lugar certo, na hora certa, véi. Que Rakan, vamos telar ele um pouco, ó. Lembrou o C de Sub, ô Lucão? Tá vendo? Flávia mandou um beijo, manda outro, ó. Toma. Tem um lobo pra fazer. Tem que fazer dragão. E agora, hein? Esse Ramos aí tem cara de que não givea nada. Vixe, Timo. Ó ele, Ratazana. Aí fora o Ratazana. Tomaram a play com visão, pô. Eu sou um verdadeiro arroz de festa. Let's go! É como olhar em um espelho. Hum, saíram bem. Achei que eles iam querer desfrizar o Wave, tá ligado? Fazer esse dragão é bem ruim, viu, by the way. É bem ruim, véi. Vou pegar meu nível 6. Aí meu Flash volta. E vambora, né? Boa, boa, hein, Rayon? Opa. Boa, Catarina. Olha lá, a Catarina começou a... A lançar a braba, hein? Ih, olha o Lucão, mano. Ô, louco. Olha o cara. Olha. Cara, precisa se matar não, hein, véi. É só pegar o objetivo aqui, véi. Tá com o Ramos tá ali dentro? Tá com o Ramos tá ali dentro? Ih, olha. A Amanda S liberou o membro lá no YouTube, hein, mano? Obrigado aí, Amanda. Bem-vinda. Deixa eu ir embora daqui, galera, porque... Vou ter que ir lá pras larvas, se pá. Não vou gastar o mercado do futuro, não. Guardar o gold um pouco. S de soninho? Então, eu não sei se é S de soninho, hein. É S de que, Amanda? Amanda... Amanda Souza, eu vou chutar a Silva. Silveira. Santos. Tá ligado? Por que não utilizar o mercado do futuro? Porque eu ia negativar menos 50 de gold, tá ligado? Eu não queria negativar. Que música de viado, Kenzie. Uai, Jopta P, eu vi que você tava na área e eu pus pro cara do seu, aí. Você não gostou, não, véi? Só a cara, a música, véi? Vem legal aí. Mas não entendi, não. Já libera esse prime aí, viu, Jopta P. Já libera o sub aí, véi. Ó, a Amanda lá falou. É a Amanda Simões. Simões. Vamos ver se eu pego pelo menos uma aqui e saio correndo, véi. Eu sou folgado, hein, véi. Reseta, reseta, bichinho. Esse Ramos não give a nada, hein. Olha lá. Ele vai só esmaitar. Se matar ele, tá tudo bem. Ah, ele cancelou meu docinho. Valeu, Jopta P. Olha lá, ele liberou mesmo, hein, véi. Valeu, fio. Cara, esse novo Gragas top aqui, galera, tá absurdo, véi. Se vocês que jogam top faz esse Gragas, confia, mano. Ele faz bastão da Zera, aí ele vai fazer Seraph. Depois, ímpeto cósmico. E, mano, o boneco do cara fica imortal e dá dano, mano. Mó brisa. Olha a paraca, ele já não consegue dar dano nele direito, véi. Ah, não sei se eu vou lá. Se eu não for lá, o time morre, véi. O time já tá morto, na real, né. Morreu já esse time. É questão de tempo, ó. Olha lá. Tá ligado? Marquinhos, maior gado do YouTube. Nosso cabeludo romântico. Que isso, cara? Só porque eu perguntei o negócio da menina lá? O S? Ô, louco. Não pode fazer mais nada nessa casa, né, véi? Mais nada. Não pode fazer mais nada nessa casa aqui, véi. Será que nós pegamos isso aqui, dog? Vai lá, hein, Lucão. Aí, tá vendo? Fazer ideia, mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pode combater, véi. Ó, vem, véi. Vem achando que eu tô com medo, véi. Vem legal, fi. Meu Deus, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Ufa. Precisava do flash? O que é que vocês acham? Nossa, boa time. Nice, véi. Nice. Eu não sei se eu morria naquele cuspinho dele, mas talvez morria, porque ia cair um cometa, tá ligado? Aí eu ia tomar slow, não teria como desviar do cometa. Foi, né? Nice, né? Muito bom, muito bom. Bom, só que tem um Gragas lá, pegando a primeira torre do jogo. O cara abriu três níveis no time, véi. Três níveis no time, tá bom ou quer mais aí, né? É, né? Mas tá lascado, fi. Vai ser muito difícil esse jogo, véi. E o item nem procou aí, na verdade, né, mano? Ele vai procurar isso aqui, ele vai abrir quatro níveis no cara. Eu vou pingar uma vez no time aqui, só pra ele perceber que nós tá falando dele. Tamo falando do C, viu, time? Ele podia soltar uns cocôs aqui perto do arauto, ó, véi, o time, ó. Vai, 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 usa mais, pai. Pingar no R dele aqui. Por que que ele não quer apertar R? Mas não mata ele não, viu, pai? Caramba, a Zaya ainda matou, véi. Ainda bem que nós temos essa Zaya, viu, véi. Mais inseque do Gragas, hein? Eu tirei dois, Suleste, pelo menos, né? Três, o Daxan também. E aí, véi, existe ou não existe, amor, em São Paulo, hein? O rapaz tá cantando aqui. Dá ideia, legal, né? E aí, William? Aí sai um lugar meio tronche, sai. Eu queria dar, tipo, pular a parede e dar um E. Aí eu ia dar free no E, tá ligado? Mas eu acho que ela não ia arrumar nada lá, não. Não ia ter dano. Não existe. Só golpe. Em São Gonçalo existe o rapaz solo ali. Tá vendo? E aquele arauto lá, véi. Eu vou farmar antes de subir. Matelphi, 36 meses. Valeu match, Delfim, hein, mano? 36 meses, véi. Caramba, ele já tem R? O... O Gragas já tinha R de novo, véi. Isso é louco. Ele fica com muito CDR, né, mano? Não consegui, véi. Ele andou pro outro lado aí? Sai daí, time. Olha esse time. Ele é todo folgadinho, véi. Vai morrer, mano. Nossa, véi. Como o Ignite tá fazendo falta dessa Katarina. Tem dano aí, time? Vai, um reset pra Katarina, gente. Pelo amor de Deus, aí não é possível. Aí, chat down pra ela. Se matar ele, tá bom, véi. Cara, esse jogo vai ser muito difícil, véi. Eu tô pensando até em não fazer zonias, véi. Deixa eu pensar legal aqui. Ó, foda que meu boneco precisa das zonias, né, véi? Isso que é foda. Tem que fazer, né, mano? Não tem nem como. Mano, fodeu, viu, galera? Fodeu, véi. A atividade deles é boa demais, mano. Mas você consegue dar reset pra Katarina, é isso, né? O rolê. Vambora. Lancei o praim pela última. Salve do pica-pau, Marquinhos. Salve do pica-pau? Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. Hi-hi-hi-hi-hi. Hi-hi-hi-hi-hi. Caralho, você é muito difícil não fazer isso, né? Valeu, Lord. Obrigado pelos três meses aí. Nossa. Fica-pau com Covid. Segura, dog. Só pra você ficar ligado aí, viu? Pô, queria trocar esse time, hein, mano? Ninguém quer levar ele pra casa, não, mano. Queria trocar um time por um Atrox. Vai. Uma fiora. Uma fiora era nice aqui. Cara, e se eu apertar R aqui, o que acontece? O que vai acontecer se eu apertar R? Vamos ver o que acontece. Ué. Matamos. Então tá bom. Vamos drag aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Aí, vai. Alguém leva a torre bot lá, mano. Gold come back. Os meninos é devagar demais. Bora. Aproveita o gold come back. Já leva esse midi aí também, ó. Vai, vai, vai. O dragão também pra dar gold come back. Não vai ficar fortão. Cheio de ouro. Ah, acabou, hein, velho. Faltou o T-List aqui no dragão. Gold acabou na hora. Pô, essa Zay tá jogando direitinho, velho. Só não precisa morrer, hein, galera. Todo tempo, todo tempo pra mim é pouco. O Timo tá perdido. Mano, o Timo tá lá, né, coitado? Ele tá lá existindo, né? Será que chega um momento que esse Timo vai ser bom contra o Gragas, velho? Eu acho que não, velho, mas... Mas vamos confiar nele. Boa, boa, hein, Marumi. Não, né? Tô ligado. Mas vai dar certo, mano. Se eu conseguir outras ult daquela igual eu fiz ali, o jogo é nosso. Os caras não tem clean-se, tá ligado? Quanto a Gragas não, é... Tô ligado. Se quiser sim. Controlar o mapa tá bom? Eu também acho. Ele tem que botar uns cocôs nos lugares-chave aí, né? Uns pontos... Ó, ele vai até ganhar um blue aqui. Tá todo mundo aqui, ó, velho. Será que eu uso no escuro? Opa, me acharam. A casa caiu, a casa caiu. Não pula, não pula, não pula. Volta aqui. Ai, cura. O fato é que a gente não faz o Baron. Não faz, velho. Não faz, pô. Impossível esse Baron aqui, velho. Não é possível, velho. Que sonho é esse que nós tá? A não ser que o time levamos ali. Não faz, pô. Não tem como fazer, velho. Agora faz. Agora faz, velho. Muito bom, o Catalina chegou na hora. Vambora, hein, galera. Vai dar certo, hein. Salve, papai. Valeu, meu pitbull. O Varino tá na casa, hein, galera. O Varino tá na casa. Vai, vai. Aqui, continua, continua, continua. Obrigado, hein, paizão. 13 meses com nós, ó. Cara, se o Ramos tivesse guardado o taunt pra parar meu R, nós tivéssemos fudidos ali, velho. Também que ele não conseguiu. E o time conseguiu lançar um daninho ali, hein, mano. O time foi útil. Eu vou fazer Void logo. Preciso andar. Procurar. Boa, boa, hein, tião. Já imaginou se o time fosse o Renec? Ah, o fato é que o Renec contra Gragas... Eu não ia fazer muito também, não. É aquilo, mano. Esse time tem que lançar os cocôs no mapa aí. Puxar a side que ele vai conseguir ser útil pra nós. Opa, tem alguém aqui assim, ó. Você tá aqui, Gragas? Ah, não, né, pai? Caralho, a Katarina, viado. Caralho, a Katarina, não para de pular pra lá, pra cá. Ah, mas aí o cara reviveu geral. Ah, não consegui esmaitar, velho. Tinha que pegar aquilo ali. Bom, o time tá splitando, mano. Vai achando que eu não tenho dano, pai. Vai achando que eu não tenho dano, papai. Continua nesse achismo aí. E o time lá, família. Caraca, deu bom, hein, mano. A gente tá... Cara, a gente tá conseguindo jogar certinho, galera. Porque no draft aqui é pros caras do outro time ganhar, mano. Mas a gente tá lidando da forma certinha contra eles, hein. Ficaram fudidos. Ficaram. Vai tocar o team já, hein. Eles não ganham mais isso, cara. Cuidado, hein, velho. Cuidado, velho. Não vamos ficar, né. Catar, e nesse recalço é debochado, hein, pai. E aí, o que vocês buildarem agora no Fiddle da massa? Olha o Tab aí. Me ajuda. Me ajuda, legal. Valeu, Robson, pelo sub, hein, velho. E aí, boa, boa. Ó. Leandre? Zonias? Não, já fiz Zonias. Eu tô pensando... Ô, Manchi? Ou Leandre, mano. Porque lá tem muita vida, né. Tipo, até a Serafine tem item de vida. O Gragas tem item de vida. Acho que eu posso testar essa Leandre, hein, velho. Da galera. Um, eles vão lutar sem eu. Vai dar bom ou vai dar ruim? Imagina eu tô lá, hein, velho. Puta merda, trolei agora. Ah, menino piruleta. Ah, gastei o Flash pra matar só um, velho. Isso é ruim. Mas fazer o quê? Mas eu tirei o Flash do AD deles, pelo menos, né. Então, falar que foi o Worth. Quanto tempo... Sem tomar esse Atchim dele aí. Atchim é o caralho, irmão. Atchim é o caralho. Sai fora aí, velho. Tá gripado, pô? Caralho, o Katarina mandou muito. Esse cara é bom, hein. Muri Luba, 32 meses. Bom dia, Marquinhos. Hoje é meu aniversário. Paga uma brejinha pra mim nunca, meu patrão. Nossa, só agora. Ih, arrumei nada. Obrigado, hein, Murilo. 32 meses. Quantos anos? Vamos embora, galera. Eu trolei. Vamos embora. Tô arrependido. Vamos embora. Vamos embora, time. Eu tô choquei mal. Quantos anos, Murilo? Dá ideia, pitty. Pô, meu aniversário tá chegando também, hein, mano. 23 de abril, hein. 23 de abril. Um minuto pro Baron. Só dar B bonitinho adulto. Gripado tava a menina ontem. Tadinha. Olha lá. 32 anos, primo. Um dos mais velhos do chat. Será que tem mais velhos aí, viu, Murilo? Tem os mais velhos aí, Botafé. Vai lá que você tá é novo ainda. Oi, Kenzie. Saudades, meu lindo. Depois do nosso jantar, nunca mais me ligou. Saudade do seu cheiro, de ver esse sorriso com os olhos ao me ver. Me liga quando sair do trabalho. Jonathan Freire, o nome dele. Libera o sub aí, dogue. Tá metendo o louco. Já tem uma caminhada, já, velho. O sub que é bom não libera. Liberou outra coisa, mas não liberou o sub. Aí, olha lá. Tá vendo? Ih, perdemos ou ganhamos, velho? Olha lá no mid lá, ó. Aí é foda. 55 aqui, guys. 32 também, olha. Tô falando, ó. Esse Gragas é bom de R, velho. Fodeu, galera. Valeu, Pimba Knight. Virou membro lá no YouTube, ó. Valeu, papai. Eu gosto dessa calma, hein, velho. Eu gosto. Porque eles vão querer ir pro dragão. Enquanto eles acham que nós queremos ir dragão, a gente vai em barro. E dá tempo de base. Tem que chegar no drag ainda. Vamos lá, então. Ai, eu não dei B de barro? Não fiquei pra trás. Henrique, meses. Obrigado, Henrique, pelo sub, velho. Main Smite, olha lá. Tem como liberar o Watch Time pra ver o tempo que a gente tá vendo a live? Cara, os caras pedem isso pro Vieno. O Vieno liberou. Como é que faz esse esquema aí? É com o Vieno, mano. Nossa, eu quase apertei R. Me bate não, dragão. Você tá um porca-bunchinho. Oh. Olha esse cara aqui, velho. Vou dar uma ult ruim aqui, mas... É a minha ult. Não foi tão ruim, né? Viena agora no Valorant, olha lá. Eu sou de abril, pra quem perguntou aí. Vai, time. O seu momento, irmão. Ah, ele vai reviver todo mundo, o Akshan, velho. Não, o bagulho da passeioa vai na zaga, né? Tem mais alguém de abril aí? Olha lá, o Vieno pegou. Olha lá, tá rolando já, galera. Exclamação at-time, ó. Aí, ó. Aí, é isso mesmo. Tá, play. Seis de abril, onze de abril, mano. Vinte e três de abril. Ô, louco, mesmo dia que o meu, hein? Treze meses. Valeu, Coronga. Obrigado pelos... Treze meses, mano. Treze de abril também. Emidio, um salve, ó. Mais um do vinte e três de abril? Mas organizar direitinho, né? Faz aniversário todo mundo junto aí, velho. Organizar direitinho. Olha lá, gente. Ó. Cara, deixa eu sair daqui que a gente tem que dar GG logo, né? Tô chegando, equipe. Segura aí, ó. Eu vou flashar por matar o Gragas mesmo, que esse cara tá dando trabalho. Ganhamos, hein, galera? Mais uma vitória, hein, mano? Pentakill? Quadra aqui, ó. Então, toma. Bem jogado, hein, mano? Muito bem jogado, velho. Foi isso aqui. Então, toma. Só força, hein, mano? Só força, mano. Deixa eu ver aqui se vai ter o nosso treino agora. Ah, os caras falaram que o Dudu mandou mensagem 4 da manhã, mano. Qual a chance do cara tá acordado, hein, velho? Aí é duro, né? Aí é duro. Honrar o time, hein, mano? Ele foi um bravo guerreiro, né, velho? Bravo guerreiro. Vamos ver o 13 mil de dano, hein, mano?